É isso mesmo que você viu no título. Não tem como eu mentir pra você. Você nunca vai ser um desenhista. E eu provo pra você depois da vinheta. Ô vinheta paia! Então é isso aí, é isso aí, beleza? Hoje eu preciso falar pra você, vou logo direto ao ponto, direto ao assunto. Por que que você não vai ser um desenhista nunca mais nunca na sua vida? Você vai ficar o resto da sua vida, entendeu? Olhando o desenho dos outros, vendo os desenhos lá dos caras lá, vários, nem os meus não. Os canal que tem por aí, os caras fera que desenha, tá? Você vai ficar a vida toda lá, só vendo, achando bonito. E os seus, você nunca, nunca mais nunca vai. Sabe por quê? Eu vou provar pra você. Primeiro, 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 pra começar. Eu andei dando uma olhada no meu canal, comecei a dar uma analisada. Eu fui em cima, olhei a banner, olhei os vídeos, olhei ali no canal, bonitinho. Olhei os vídeos um por um. Aí eu fui lá pro tal de analítica, analítica, negócio assim. Olha lá onde tem as configurações, onde você vê lá todo o gráfico dos vídeos. O que é que tá, onde você sabe o que tá acontecendo com os vídeos. É, e foi aí que... Olha, eu tenho quase certeza que nesse vídeo, nesse vídeo, eu vou perder... É, não é só uma família não, de inscritos não. Acho que vai ser um bairro todo. Não tem condição. Esse vídeo eu vou perder inscritos, tenho quase certeza. Quem assiste os vídeos... Qual é o seu público, Isaías? Qual é o seu público, né? 18%, 18% é mulher. E 80%, 80% é homem. Então as mulheres podem ficar sossegadas que a bomba não vai cair em vocês, não. Então, 80% é homem, que visualiza os vídeos. 18% é mulher, 80% é homem. E os 2%, o analítico que falou que eram outros. Eu não sei, não sei, conhece esses outros. Deve ser parente do Pablo Vittar. Beleza, tudo bem, até aí tudo bem. Público feminino é menos, beleza, mais homem. Beleza, tá. Mas, eu caí na besteira de ver o outro gráfico. Outro gráfico, aonde vê o tempo. O tempo que é visualizado os vídeos. Mais de 50% das pessoas não assistem as videoaulas todas. É isso mesmo. O cara chega no vídeo, pula lá pra frente, porque eu tenho um gráfico. Eu mostro tudo, eu mostro tudo aqui. Mostro tudo. O cara pega o vídeo e pula lá pra frente. Pra ver o que ele, achando ele, que é o que interessa a ele. Vai lá pra frente, vai ver lá o que ele quer ver. Tá. Aí depois, pra acabar de completar, pra acabar de completar, o cara chega no vídeo, no próprio vídeo. E lá dentro do vídeo eu tô falando qual é o papel que eu tô usando, lá eu tô falando qual lápis que eu tô usando. E o cara tem a coragem de comentar embaixo do vídeo. Qual é o papel que você tá usando? Agora eu pergunto, meu amigo, pra você. Você vai ser desenhista. Não vai, não vai, não tem como, não tem como. Não tem como. Não tem como. Um cara aí, inteligente aí, que falou uma coisa. E eu tô vendo nesse vídeo que é verdade. Agora eu tô vendo que é verdade o que ele falou. O ser humano, olha só pra mim aqui. O ser humano, o ser humano, ele tende a não valorizar, olha só, a não valorizar aquilo que é gratuito. Que é de graça. Você tá entendendo? É de graça, o cara é de graça. Agora eu te pergunto, meu amigo, se você tá no meio desse grupo, desse grupo, que não assiste o vídeo até o final. Cara, se tu não tem coragem de assistir um vídeo de meia hora, de vinte minutos, tu vai ser... Agora eu pergunto pra você, tu vai ser desenhista aonde? Aonde? Tu vai ser desenhista, não tem como, cara. Aí depois me manda um desenho aqui, com a sombra. Eu vou te mostrar a sombra. Tá? Desse jeito, uma sombra. Né? O cara faz uma sombra, o cara faz... O cara não faz... Não esfumaça, o cara não... Vou botar em preto e branco pra você entender. O cara não faz esse esfumaçado aqui da tonalidade. Deixa eu ver se dá pra ver. O cara não faz esse esfumaçado aqui, não, ó. Ele não faz, não pega a tonalidade e faz isso aqui, não. Ele faz... É dois riscos, assim, dessa largura aqui, ó. Dessa largura aqui, ó. Com o lápis 6B e faz aqui do lado, um risco de um lado, outro risco do outro. E diz que é uma sombra. Então, você tá entendendo? Por quê? Porque não vê o material, cara. Não vê o material. Tô disponibilizando aí de graça. Não só eu, mas vários canais bacanas aí. Entendeu? Dando sangue. Dando sangue aí. Fazendo material bom. Você entendeu? De graça pra você aprender. Você tá entendendo? E você não vê o vídeo todo? Não vê o vídeo? Pula o vídeo? É, porque ninguém manda em mim. Então não reclama. Você tá entendendo? A vida é sua. Você fala o que você quiser da sua vida, meu amigo. Mas eu vou dizer pra você. Eu não posso mentir. Eu não posso mentir pra você, cara, nesse vídeo. Eu tenho que falar a verdade. Se você continuar assim, tu nunca vai aprender a desenhar. Nunca, mas nunca mesmo. Não vai, não vai, não vai. Ainda vai ficar culpando o YouTube. Ainda vai culpar os vídeos caras. Ainda tem coragem de reclamar. Ah, esses caras não sabem dar aula. Tá? Então vai pagar um curso. Vai pagar um curso. Mil reais pra pagar um curso. Duas horas. Tá? Duas horas? É seis meses, quatro meses pra aprender. Entendeu? E os vídeos? De duas horas, uma hora. Tá? Então vai lá. Vai lá fazer os cursos dos caras lá. Pra você ver se lá tem... Se lá tem videozinho de... De dez minutos. Você tá entendendo, cara? Se você me desculpa. Se você não tiver enquadrado nesse grupo. Você me desculpa. Tá? É pra essa galera. Pra essa galera. Que quando é o vídeo do cara lá na caixa d'água. Tem o cara na caixa d'água lá. Que sobe na caixa d'água do vizinho. Bota veneno lá. Sonifro. Sei lá o que que é. Bota a família todinha pra dormir. Você tá entendendo? Aí você vai lá. Tem vídeo de um milhão de views. Olha. Um milhão de visualização. Um milhão de visualização. Você tá entendendo? Aí o vizinho foi e matou o cachorro. Eu até ouvi lá esse vídeo. Apareceu na... Na alta do YouTube. Na YouTube. Bota em alta. Bota em alta. Por causa de você. Eu botou em alta. Por causa de tu. Né? Aí o cara botou lá o vídeo em alta. Tá? Aí o vizinho ficou revoltado com o cara da caixa. Com o cara que... Com o menino que vendeu lá. A caixa d'água dele. Aí ele foi e matou o cachorro. Do menino. O que 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 tinha a ver o cachorro do menino com... Com... Com a palhaçada do moleque? Entendeu? No meu tempo tinha isso. No meu tempo já dava uma surra. Se fosse no meu tempo aí. Já apanhava do pai. No meu pai já dava uma surra. Se fosse no meu tempo. Tá? Então é assim meu amigo. É esse tipo de coisa. Que eu quero falar pra você aqui nesse vídeo. O motivo que você nunca vai ser um desenhista. Tá? Por causa disso. Porque você prefere ficar lá horas e horas. Eu fui aqui num... Tem uns cursos de inglês bacana aí no YouTube. Eu fui lá ver os vídeos. Eu fui lá ver a galera que tá... Cara, é muito pouco. Material bom, gratuito. Bom. Tá? Vídeo de tutorial. Hora dos vídeos bacana. Nostalgia. Esses caras aí que fazem material bom, cara. Os vídeos... Não vai pra alta. Não vai pra alta. Não vai. Aqui não é fake não. É raiva mesmo. É raiva mesmo. Você tá entendendo? Não vai pra alta do YouTube. Vai esses caras que ficam comendo moeba. Chocolate. Sei lá o que. Tomando banho de chocolate. Tá vendo? Tá? É raiva pra alta. Pocada de tudo isso aí, futuro. Então não faça isso, cara. Tá? Você quer aprender? Eu quero ver. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu gosto de você. Você tá entendendo? Eu quero que você seja um profissional. Eu quero que você chegue assim. Aí manda um vídeo pra mim. Manda um desenho. Igual esse cara aqui, ó. Igual esse cara aqui, ó. Vou mostrar o desenho dele. É o Valdeci. Valdeci. Meu amigo Valdeci. O cara aprendeu a desenhar olhando pro YouTube. Só olhando os vídeos no YouTube. Tá? Duas horas. Eu virava à noite. Eu aqui, ó. Minha mulher ficava brigando comigo. Porque ela ia dormir e eu ficava acordado. Desenhando. Desenhando. Você tá entendendo? Então eu tenho uma pergunta pra você nesse vídeo, cara. Eu tenho uma pergunta. Se você não quer aprender a desenhar, faça um favor pra tu mesmo, bicho. Faça um favor pra você mesmo. Não quer aprender a desenhar? Vá viver a sua vida. Você tá entendendo? Porque esse canal aqui eu fiz. Eu fiz esse canal. Eu fiz esse canal de coração. Tá? Eu quero ver resultado. Eu quero ver resultado. Você tá entendendo? Olha só o desenho desse cara. Olha só o desenho do Valdeci. Eu pedi permissão pra ele. Ele me autorizou. Entendeu? A falar dele aqui no vídeo. Tá? O cara entra o papo comigo no WhatsApp. Mas o cara... O cara desenha. Aqui, ó. Aqui, ó. Bonito, né? É lindo o trabalho do cara, né? Vamos lá. Show de bola, né? Show de bola, né? Pois é, meu amigo. Você quer fazer um desenho assim? Ou melhor do que isso aí? Então, pega firme as videoaulas. Pega as firme. Qualquer canal que você tiver. Qualquer canal que você tiver inscrito, que seja no meu, que seja em outro canal de outra pessoa. Cara, o cara postou um vídeo. Vai lá. Vai lá ver o vídeo. Vai lá ver o vídeo. O cara não fez. O cara castrou horas, mais horas pra editar. Você acha que é fácil isso? Pra editar. Aquelas videoaulas. Mostrando passo a passo. Ali tem que tá pausando. Tem que tá... Ali dá um trabalho danado. Tá? Aí eu entendi por que que muitos canais bons, cara, bons de tutorial do Younu no YouTube tão parando tudo. Tão parando. Tão parando os canais de dar tutorial que realmente ensinam você. Os canais tão parando. Tá parando. Você pode olhar lá o canal do Gleice Magalhães. O cara... Você pode ver que é um mês pro cara postar um vídeo. Mais de mês pra postar um vídeo. O último vídeo dele vai ter um mês. O último vídeo. Você tá entendendo? Por causa disso. Porque o cara vê aqui, ó. O cara vê. Você tá entendendo? E não é só desenhista, não. É várias áreas aí, ó. Música... Tem vídeo bacana ensinando a tocar violão. Tem vídeo bacana ensinando a tocar bateria, teclado, piano. Tem vídeo de tanto aula bacana aí no YouTube. Tá ensinando a galera aí. Entendeu? De graça. No meu tempo não tinha YouTube pra aprender. Não tinha YouTube. Não tinha YouTube. Você tá entendendo? Aprendi na raça. E eu chegava com os desenhistas assim. Ficava lá, ó. Não bestalhado. Olhando pros caras desenhar. Aí fazia uma pergunta. Os caras era pra mim assim, ó. Os caras acendendo meu oi assim, ó. Já era, meu filho. Ela saia fora. Ela saia fora. Né? O cara só fazia assim, ó. Ela não dizia tudo. Você tá entendendo? O cara não ensinava. O cara não dava dica nenhuma. Os caras tinham raiva quando você chegava perto. Você tá entendendo? E aqui, ó. Os caras aqui no canal, os desenhistas aqui do YouTube, cara. Dando vídeo bacana aí. E os caras não tá, né? Comecei no vídeo. Tem uns que vem uma vez. Tem uns que sumiram. Sumiram. Tem um monte aí que desapareceu. Tá? Então você, né? Que você que não faz parte desse grupo. Você está de parabéns, cara. Ó. Essa palma é pra você. Pra você, cara. Que tá se dedicando. Que tá mandando... Que tá mandando... Que tá mandando os seus desenhos pro meu Instagram. Pra me avaliar. Você realmente tá comprometido. Você não perde um vídeo. Todo vídeo você tá aqui assistindo. Tá? Mesmo que não seja importante pra você. Mas você vai ver o que se trata. Porque você realmente, você quer aprender. Tá? E o vídeo que você pediu. Eu faço um desafio aqui, ó. Faço um desafio. O vídeo que você pedir. Na descrição desse vídeo. Eu vou fazer pra você. Porque você merece. Beleza? Então esse é o tipo de gente que eu quero nesse canal. É aquele que quer realmente aprender. Tá? Um abraço. Desculpa aí a alteração. Me desculpa. Tá? Mas agora eu vou voltar ao normal. Vou voltar. Ser eu de novo. Então é isso aí. Você que não me conhece. Meu nome é Isaías. Seja muito bem-vindo aí ao canal dos desenhistas de retrato em São Paulo. E tem várias vídeo-aulas aí na descrição. Tem uns links. Tem vários links aí de vídeo-aula. Dá uma olhada nesse canal aí. Eu coloquei as playlists tudo organizadinha aí. Qualquer dúvida que você tiver. Pode deixar nos comentários. Dá uma olhada no canal. E você vai encontrar aí. Aquilo que é bom pra você aí. Pra facilitar a sua aprendizagem. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.